E aí pessoal, o garoto beleza aqui ó, já tá em Assaré, pegando a presença dos amigos aqui ó, na barreira, e aqui é lockdown viu, aqui só entra, é, só entra mercadoria emergenciais, né, emergenciais, medicamento, é, moradores de Assaré, visitante tem que passar e tem que informar o que é que vai, né, o que é que vai fazer dentro do município, dependendo da consulta médica, depende de, né, desses fatores, dessa regra, é, não sendo do município de Assaré volta, é isso? Não sendo do município de Assaré volta, então o garoto beleza tá aqui com a turma, fazendo aqui o lockdown, o prefeito municipal de Assaré, Evanderse da Almeida, né, colocou aí já o lockdown aqui na cidade de Assaré, né, tá aqui os amigos aqui fazendo a, aqui faz parte de multança, rapaziada aqui, fazendo o lockdown aqui, e só lembrando que Assaré teve um aumento de 67 casos, né, confirmado, né, a informação que a gente tem, e a gente vai trazendo aqui, vamos, é, fazer aqui um trabalho aqui nós dois, como é teu nome? Zé Roberto. Zé Roberto, como é que você tá vendo o trabalho aí dessa barreira sanitária aqui no município de Assaré? Bem, João, a gente, né, devido a essa pandemia ter se esticado do nosso município, né, pois nós temos aí em torno de 70 casos confirmados, e a prefeitura agora resolveu fazer um lockdown para evitar que a doença se também, e que a gente possa, né, dar uma boa atenção à população. Muito bem, e só entra o morador de Assaré visitando de volta, né? Com certeza, visitando de volta, então tá aqui, mas ela tá aí, ó. O morador nem entra e nem sai da cidade. Mas o, o, é, como a Assaré tem muita gente aqui em Zé Roberto, é, o cidadão de Assaré vai entrar com o documento, tem que ter o documento na mão? Só vota, se for cidadão assareense, votar e receber no nosso município. Então, nesse caso, já tem que andar com o documento no bolso? Tem que andar com o documento no bolso pra provar que vota e mora no município. Porque, às vezes, entra, é, vende, vende crás? Às vezes vem, né, de Altaneira, de Potengi. Hoje mesmo, a gente colocou três cidadãos pra voltar que vende Potengi, né, que vêm aqui na loteira, que a gente pediu que eles voltassem, que não poderiam entrar por motivo de segurança da pandemia. E a informação da feira, como é que tá a feira? A feira tá 20% só funcionando, né, porque tem mercantil, farmácia, né, clínico, veterinárias, e posto de gasolina funcionando, né, mas o resto está tudo fechado, está tudo bem controlado. Muito bem. Garoto Beleza trazendo aqui, né, as informações do município de Assaré, pra você que tá acompanhando aí, né, aí o lockdown da cidade de Assaré. Garoto Beleza!